Abertura 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 Oi! Eu sou a Peppa Pig. Você quer brincar comigo? Peppa quer contar a novidade para todo mundo. Mamãe, papai, George! Oi, Peppa. Oi, Peppa. Estou tão empolgada. O que foi, Peppa? Eu vou fazer novos amigos. Novos amigos? Isso. E quem são esses novos amigos? Não sei. Eles são novos, Bobinho. Eu vou mostrar tudo para eles. A montanha nevada, a praia, tudinho. Até a Cidade da Batata. Peppa está animada para brincar com seus novos amigos por todos os lugares incríveis no mundo dela. É uma boa ideia, Peppa. É, papai. Vai ser tão divertido. Então, quando seus novos amigos vêm brincar, Peppa? Logo, logo. Eu quero muito brincar com eles. Dinossauro. Acho que o senhor dinossauro também quer brincar com os novos amigos da Peppa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? eu resolvi trazer... vamos por aqui resolvi trazer novamente oi ficar parada é chato vamos pra algum lugar vamos brincar com isso esse é o meu quarto gostou? tenho muitos brinquedos na cesta legal você arrasa nisso vamos andar um pouquinho oi beba veja o que fez uma nova amizade vamos lá para fora de se a gente faz alguma outra aventura que tal visitar a vovó e o vovô? a casa deles é logo ali vamos continuar andando por aqui oi é 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por que não o entram? Seria um prazer recebê-los para o chá. Ah, sim. Obrigado. Aqui está o chá. Oh, obrigado, mamãe urso. Ah, não há de quê. Já estava pronta para fazer o chá. Ah, sim. Estávamos prestes a tomar um chá com um convidado muito especial. Mas ele saiu logo antes de vocês chegarem. Ah, é mesmo? E quem era esse convidado misterioso? Um poderoso pirata, acreditem ou não. Oh, 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 é. Um terrível pirata dos mares. Uau! Como que ele era? Hum, vejamos. O chapéu dele era bem grande e preto. Tinha um tapa-olho no olho esquerdo. Tinha um gancho dourado também. E botas pretas para andar na prancha. Mas, acima de tudo, ele tinha uma barba vermelha que nem tomate. Uau! Queria ter conhecido ele. Infelizmente, ele teve que sair correndo. Ele saiu tão rápido daqui que até esqueceu algumas coisas. Ah, é? Como o quê? Deixou um grande e preto chapéu pirata. E o tapa-olho do olho esquerdo. E o gancho dourado também. E as botas pretas. E um tufo da sua barba vermelha. Pensando bem agora, poderia encontrar essas coisas para nós? Boa ideia! Assim teremos elas prontas se o dinheiro voltar para pegar. Vamos ajudar sim, não vamos? Tudo bem. Vamos lá. Ótimo! Vamos colocar com o resto. Fechamos um tapa-olho. Bom trabalho! O que mais falta? Vamos para fora ver. Ainda tem alguma coisa faltando. Você não acha? Hum... O que é isso? Ah, fiquei em dúvida se encontraria isso. O que mais? O que mais? Tem mais? Ah, tem mais! Bom trabalho! Acho que é tudo. Bom trabalho! Obrigada! O pirata vai ficar tão feliz se voltar para pegar suas coisas. Obrigada por nos ajudar. Dinossauro? Não, George. É um gancho. Um gancho pirata. Oh... Oh... Ok... Galerinha, lembrando aí que esse é um jogo infantil para crianças, tá? Então... Vamos continuar nossas aventuras. Para quem não viu os outros dois vídeos que eu fiz aí, tá aí no canal, dá uma olhadinha. Que isso aqui é uma continuação, tá bom? Não se preocupe! Não tem ursos perigosos aqui! Hum... Ah... Muito melhor! E mais? Não se preocupe! Não tem ursos perigosos aqui! Ah... 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 Muito melhor! Olá! Oi, Sr. Pássaro! Olá! Vocês querem brincar com a gente? Ah... Eu achei que ele ia brincar com ela, né? Vamos pra lá... Vamos pra cá... Vamos pra cá... Hum... Casa dos avós... Casa dos avós... Esta é a casa do meu vovô e da minha vovó. O vovô está sempre no jardim. E a vovó cuida das galinhas. Esta é a casa da vovó e do vovô Piggy. Peppa sempre se diverte aqui! Hum... Muito bem! Tá bom! Vem aqui... Polly Papagaio... Imita tudo o que você faz! Que tal tentar pular ou fazer algum som? Minha nossa! O pote de comida da Polly está vazio! Ela deve estar com fome! Que tal procurarmos algo para ela comer? Olá, Dona Galinha! O que está fazendo aqui? Que bom te ver, Peppa! Ah! Vejo que trouxe companhia! Olá! Viu alguma galinha por aqui? Vê sim, vovó! Ela acabou de sair! Minha nossa! Isso não é nada bom! Peppa! Será que vocês podem me ajudar a encontrar as galinhas? Não acho que tenham ido longe! Sim, sim, vovó! Vamos encontrá-las! Parece que as galinhas da vovó fugiram do galinheiro! Por que não ajuda ela trazendo as galinhas de volta? Muito bem! Vamos lá! Ah! Pegamos uma! Pronto! A gente tem que ir! Vai cá! Ah! Pegamos uma! Pronto! Pronto! Bora aqui! Excelente! Só faltam mais duas galinhas. Tá bom. Vamos lá? Obrigada! Acho que ainda falta uma galinha! Hum! Tem uma lá perto da casinha, né? Então vamos lá! Vamos lá! Por aqui! Essa foi a última! Todas as galinhas estão em segurança agora graças a vocês! Muito bem! E agora? O que faremos agora? Hum! Eca! Vovó! Pra que serve isso? Ah! Se chama compostagem! É uma lama especial que eu uso para fertilizar os vegetais! Mas cuidado! É bem fedorenta! O que fertilizar significa, vovô? Significa que isso vai ajudá-los a crescer e ficar ainda mais deliciosos! Por que não tentam colocar um pouco neste pedaço de terra? Hum! Tá bem! Me segue! Me segue! Me segue! Me segue! E sobrevinho! Oh-oh-oh! Bom trabalho! Agora as plantas vão crescer fortes e saudáveis! Quer fazer mais? Não? Não, tá bom. Vovô, o que você está fazendo? Estou plantando sementes para que novas plantas cresçam no jardim. Vocês querem me ajudar? Sim, queremos. O que precisamos fazer? Bom, para começar, escolha uma planta no jardim e colham as sementes dela. Qualquer planta? Isso, Peppa. Escolha a que você preferir. Hum, mas não sei qual escolher. Já sei. Quer me ajudar a escolher? Ajude a Peppa e o vovô a plantar novas plantas no jardim. Vá até uma das plantas e colha uma semente. Hum, tá bem. O que você prefere? Abóboras, morangos? Ou que tal amoras? Hum. Pegaram uma semente? Muito bem. Agora venham e plantem-na aqui. Vamos por aqui. Primeiro, façam um buraquinho. Depois, coloquem a semente. Cubram com terra e reguem. Fantástico. Agora uma planta nova vai crescer. Acho que vai demorar muito, vovô. Ah, vai sim. Plantas crescem bem devagar. Lembrem-se de voltar de vez em quando pra ver o quanto a planta cresceu. Bom trabalho. Vocês plantaram uma semente no jardim do vovô. Voltem de vez em quando para verem o quanto a planta de vocês cresceu. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. O que tem para a gente fazer? Hum. Olha, Polly! Trouxemos sua comida. Vai te dar energia pra você poder pular e cantar. Ah! Está muito bom. O pote já está cheio. Não precisamos de mais comida. A praia! Chegamos! Mas, vovô! Vovô! Cadê toda a areia? Bom, esta é uma praia rochosa. Então, em vez de areia, está cheia de pedras. Oh! A gente queria construir castelos de areia. O que vamos fazer agora? Não se preocupem. Tem muitas coisas divertidas pra se fazer numa praia rochosa. Se procurarem, vão encontrar piscinas de água entre as rochas. É divertido ver o que há nelas. Isso mesmo. Quando o mar se vai, ele sempre deixa algo de especial nas piscinas de pedras. Sério? Que tipo de coisas vamos encontrar? Que tal vocês darem uma olhada nas piscinas de pedras e colocarem no balde o que encontrarem? Procure por piscinas nas pedras e mostre à vovó e ao vovô Pig as coisas que vocês encontrarem. Muito bem. Olha! Encontrei uma coisa muito brilhante. É uma moeda. Talvez seja de algum pirata. Nossa! Adoro piratas! Achei um caranguejo na piscina! Caranguejos adoram se esconder nas piscinas. Cuidado para não levar um beliscão. Ah, não! Não seja um caranguejo mau! Hum! Uma concha! E das grandes! Sabia que se colocar uma concha no ouvido dá para ouvir o mar? Sério? Uau! Meus parabéns! Vocês encontraram todas as coisas nas piscinas e aprenderam muito sobre praias rochosas. Hum! Legal! O que mais? Vamos olhar por aí! Vamos por aqui! Mamãe, papai, vocês chegaram! Estão se divertindo com a vovó e com o vovô Pig? Sim, mamãe! Que ótimo! Agora que tal encontrarmos um lugar na areia para nos sentarmos? Este lugar parece ótimo! E aí? E aí? E aí? E aí? Não, ele não vai fazer. A gente ia nadar junto, lembra? Já sei o que fazer. Podemos cobrir ele com areia, mamãe? Seria muito engraçado. Seria mesmo engraçado. Tudo bem, mas cuidado para não acordar em ele. Parece que o papai Pig dormiu na praia. E a Peppa quer cobrir um inteirinho de areia. Que tal pegar uma pá e ajudá-la? Anda, anda! Vamos cobrir ele antes que acorde. Vamos lá. Mais, mais! Mais, mais! Acho que já está bom. Olha, mamãe. O papai está todo coberto de areia. Olha só para ele. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Que soneca boa. O que é isto? Já entendi o que aconteceu. Desculpa ter te acordado, papai. Está tudo bem. Devo dizer que é bastante confortável ficar todo coberto de areia. Muito bem. Vamos fazer um castelo de areia. Primeiro, coloque a areia no baldinho. Vire o baldinho e suspenda. Tcharam! E agora, você pode derrubar. Adoro o castelo de areia. Adoro castelo de areia. E agora, você pode derrubar. 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 Muito bom. Vamos lá nadar! Esperem um instante. Não podem ir assim. Ah, é mesmo. Que tal pedirmos para brincar no mar? 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 Casa dos avós. Esta é a casa da vovó e do vovô Piggy. Peppa sempre se diverte aqui. Muito bem. Polipapagaio, imita tudo o que você faz. Que tal tentar pular ou fazer algum som? Devemos procurar por aqui? O que faremos agora? O que faremos agora? O que faremos agora? Vamos por aqui. Olha, Poli! Trouxemos sua comida. Vai te dar energia para você poder pular e cantar. Ah! Estão montando! Quintal de novembro de novembro de novembro de novembro. Estão montando. Evidênciaszzo. O que é isso? O que é isso? Voltar pra casa Ficar parada é chato Vamos pra algo O telefone está tocando Mas quem será? Olá, Peppa Olá, Danny Danny é amigo da Peppa A casa dele é perto da floresta Vou dar uma festa de aniversário hoje na minha casa Vocês querem vir tão bem? Precisam se vestir como piratas Uma festa de aniversário de pirata? Vamos agora mesmo! Yohohoho! Não se atrasem! Mamãe, papai Podemos ir pra festa de aniversário do Danny, por favor? Nós vamos brincar de pirata! Oh, piratas Não consigo dizer não a isso Para a casa do Danny Aniversário do Danny Bom trabalho! Você chegou à festa de aniversário do Danny Será uma festa pirata Ahoy! Au, au! Bem-vindos à minha festa pirata! Yoho! Aqui estão suas fantasias Quero logo ver todo mundo vestido de pirata Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Uuuh! Eu gostei! Vamos por aqui! Tem certeza de que quer sair? Tem certeza de que quer sair? Vamos por aqui! Vamos por aqui! A floresta! A floresta! A floresta! Está um dia incrível para ver tudo do alto em um belo balão de ar quente! Sim, por favor! Sim, por favor! A floresta! 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 Sabia esquiar? A floresta! A Dona Coelha vai nos dar esquis para descer a montanha! Vamos por aqui Acho que isso vai ser bom pra vocês Cuidado! Não desça a colina tão rápido Divirtam-se! Estou logo atrás de você! Vamos olhar por aí Muito bem Sabia esquiar? A Dona Coelha vai nos dar esquis para descer a montanha Acho que isso vai ser bom pra vocês Cuidado! Não desça a colina tão rápido Divirtam-se! Estou logo atrás de você! Tchau! 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 Eu amo patinar! Eu amo patinar! Prontinho! Divirtam-se e tentem não esbarrar em ninguém na pista. Vamos ver quem é mais veloz. Eu amo patinar! Eu amo patinar! Muito bem! Eu amo patinar! Vamos dar um pouquinho para cá. Não tem nada para cá. Vamos olhar por aí. Eu amo patinar! 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 A dona coelha vai nos dar esquis para descer a montanha. Um boneco de neve Adoro bonecos de neve Nós deveríamos fazer um Peppa quer fazer um boneco de neve Vocês acharão todas as partes de que precisam na neve Tá, vamos lá Não, não, ainda não Me segue Não, não, ainda não Me segue Não, não, ainda não Me segue Me segue Tô te seguindo, hein Devemos procurar por aqui Me segue Me segue Tô te seguindo 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 Cadê ele? Está para cá, não é? Hum. Micegi. Micegi. Isso foi demais. Conseguimos. Eba! Tchau! Acho que isso vai ser bom pra vocês. Cuidado! Não desça a colina tão rápido. Divirtam-se! Estou logo atrás de você! Vamos olhar por aí. Está um dia incrível pra ver tudo do alto em um belo balão de ar quente. Sim, por favor. Sim, por favor. Sim, por favor. Sim. 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 A floresta! Uma borboleta! Ela é tão linda! Vamos segui-la! Ah, puxa! Tem muito lixo! Você poderia ajudar a Peppa a limpar a floresta? Oh, não! Tem muito lixo no chão! Devemos colocar tudo na lixeira. Muito bem! Peguei-o! Boa! Muito bem! Se todos fizermos nossa parte, é fácil manter a frente. Uma floresta limpa! E a cidade também! A casa! E tudo mais! Então, galerinha! Eu acho que é isso aí! Vamos deixar mais um pouco pro próximo vídeo! Trazemos novamente outra aventura da Peppa e sua amiga aqui! E se vocês tenham gostado ou não, não esqueça de dar um tapo no like, seguir o canal e ajude a divulgar esse vídeo para que podemos trazer mais vídeos como esse aí para você! Então, é isso aí, galerinha! KOTARU HITOKIRI TEM NIKI FALOU! TEM MAI! UÊ! Que rastros são esses? Se seguirmos eles, vamos descobrir! Talvez seja um inseto! O que você acha que é? Será que é um pássaro? TEM MAI! TEM MAI!